Sucesso Arrastando Dove Style de Fortin, Ceará para todo o Brasil Esta noite sirve ya, para dejar de te separar No vas a querer marchar, baby se empieza aqui Ven com esto a bailar, a saltar e a cantar Siéntete especial Lançamento Hey, let me hear you say We're leaving live cause we're alive And I say hey, let me hear you say We're leaving live cause we're alive As Melhores Músicas Reggae Volcam primeiro aqui na sequência do Style Esta noite sirve ya, para dejar de te separar No vas a querer marchar, baby se empieza aqui Ven com esto a bailar, a saltar e a cantar Siéntete especial La fiesta empieza aqui Os Melhores Lançamentos do Reggae Os Melhores Lançamentos do Reggae And I say hey, let me hear you say We're leaving live cause we're alive Seja feliz do jeito que você é Não mude sua rotina pelo que os outros exigem de você Simplesmente viva de acordo com o seu modo de viver Tocar não é só para ouvir, e sim para sentir E não adianta tentar me humilhar, DJ Pois o meu Deus torna-me invisível aos olhos dos meus inimigos Comando D, 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 D